Boa noite, meu nome é Brenda e sou da tradução LB. Obrigada por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. Já vou pedindo desculpa para você que está me vendo, você talvez vai pensar, nossa, ela está diferente hoje, ela está cansada. Sim, eu estou cansada. Mas eu não queria deixar de gravar para vocês a tradução do pronunciamento do primeiro-ministro que foi realizada hoje. E esse pronunciamento não estava programado. Os outros que eu faço a tradução, normalmente é falado, ó, tal dia ele vai falar, só que esse não. Me veio a notificação que ia ter o pronunciamento, não estava sendo programado. Ele fez hoje de manhã, falei, não, isso aqui a gente tem que falar, né? Que são assuntos importantes que nós temos que estar de olho. Então, foi para falar sobre esse ataque da Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, tá? Então, vamos começar. O primeiro-ministro, Kishida, começou dizendo que ontem a Rússia atacou a Ucrânia. E até então, vários países, vários primeiros-ministros, presidentes, estavam se esforçando para que isso não acontecesse, conversando com a Rússia para que tudo se resolvesse, né? Através da comunicação. E ele diz, né? Inclusive, eu, dia 17, conversei por telefone com o presidente Putin e tinha pedido para ele não resolver isso com forças armadas, mas sim através de conversa. Conversei também, né? Por telefone com o presidente da Ucrânia e também fizemos uma videoconferência, né? Do G7 e com os países da Europa e mostramos que somos unidos. E mesmo com tanto esforço, né? Da nossa parte, a Rússia, então, escolheu invadir a Ucrânia. E ele diz que isso é uma violação do direito internacional porque aquela região é considerada, é um país, é propriedade da Ucrânia. Então, é uma violação do direito internacional e isso que a Rússia fez é absolutamente inaceitável. Por isso, ele junto com o G7, né? Eles estão conversando, sempre estão, né? Sempre em contato e decidimos... Ele decidiu o seguinte de que ele estará congelando os bens e não vai emitir mais vistos para russos, né? Tanto Kodin, né? Que pessoal ou de algum grupo. Nada, eles não vão estar emitindo mais visto. Segundo, eles vão congelar os bens financeiros também dos bancos e não vão estar exportando materiais que podem ser utilizados para a fabricação de algum tipo de arma. Como, por exemplo, o semicondutor. O semicondutor não vai ser mais exportado para a Rússia. E depois ele disse, né? Que estará se esforçando para que as pessoas que estão na Ucrânia, né? Estejam salvas. E eles já estavam, né? Eles já estavam dando, né? No caso, ali alertando, né? Dando ordem de evacuação. A Rússia está um país nível 4, né? Considerado pelo governo japonês nível 4 que é para evacuar um país perigoso de estar. Mas ainda tem 120 pessoas lá, né? Que desejaram ficar. Então, né? Eles querem estar resgatando essas pessoas também e estão enviando aviões, né? Para aqueles que querem sair. E depois, então, ele falou, né? De como o Japão, né? Pode ser afetado e como que vai ser as medidas. Primeiro, ele disse, né? Que não precisa se preocupar em relação à energia. A energia que ele está falando, né? É em relação ao gás, tá? Porque ele falou que o gás da Rússia, né? Por mais que está acontecendo tudo isso ele não parou de ser exportado não estão parando, né? De exportar gás. Então, não precisa se preocupar. Porque... E também nem com o petróleo. Aí ele disse que o Japão tem reserva de petróleo para 240 dias em relação à energia, né? Que é o gás que faz a energia, a luz que a gente usa e o gás do fogão tem reserva para duas a três semanas. Então, não é uma coisa assim que logo de imediato vai afetar o Japão. Que não precisa se preocupar. E ele vai também estar vendo como com os outros países como que os outros países vão estar agindo, né? Para ver se o Japão vai liberar a reserva, né? Ou como que eles vão fazer. E também em relação ao petróleo, né? Que o valor já está subindo. Ele disse que vai estar tomando as medidas necessárias. Eu expliquei no meu vídeo da semana passada, né? Que o governo japonês está ajudando com 5 ienes cada litro para que não fique muito cara a gasolina. Mas eles estarão aumentando, né? Esse valor para que a gasolina não aumente mais ainda. Eles vão estar tomando providências necessárias. E assim também para que não aumente os valores do supermercado. Porque a gasolina aumentando, tudo aumenta. Então, eles querem manter a gasolina. Vão estar fazendo, né? Tomando as providências para não aumentar a gasolina e não aumentar os produtos no mercado também. E também, se... Por exemplo, em relação à luz, ele também... Água, luz, né? A eletricidade, a energia. Ele falou assim que estará se tomando as medidas para que não aconteça de subir muito o valor. E também para as empresas, né? Que estarão sendo prejudicadas, né? Por causa de exportação, né? Ele também vai estar ajudando. Ok? Então, ele falou, né? Que terminando, né? Que estará ainda, né? Em conjunto com a G7. Não sei se a palavra correta é conjunto, né? Em harmonia, né? Com a G7. E que estará tomando as providências necessárias. E sobre os detalhes, né? Os demais detalhes. Cada ministério, cada ministro vai estar explicando as medidas, né? Que foram tomadas. E assim, ele encerrou, né? O seu pequeno pronunciamento. Ok? Então, eu não queria deixar de passar isso para vocês porque eu achei que era muito importante. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa tradução. Espero que foi útil para vocês. E em relação a esse assunto, qualquer novidade em relação ao Japão, ok? Nós voltamos aqui. E para você, né? Que ainda não está sabendo, né? O que está acontecendo. Eu não vou estar explicando aqui. Porque existem muitos noticiários, matérias em português, né? Então, você procure, né? As matérias do seu jornal de confiança. Aqui, a gente vai estar falando sobre o governo japonês. Ok? Sobre as medidas que ele toma. Ou o que pode afetar isso na nossa vida. Ok? Eu vou trazer só a notícia do tipo. Ok? Bom, então, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a sua noite. Que Deus nos proteja também, né? Porque ainda tem o Covid. Né, gente? Ainda essa onda. Tem muita gente que está sendo infectada ainda. Né? Que Deus nos proteja. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.